Ela ganhou o Brasil na ponta dos pés. De volta à terra natal, a bailarina da São Paulo Companhia de Dança reservou um espaço para conversar com o Diário Popular. Luísa Yuki está em Pelotas e teve uma participação especial no Balé da Dicléia no último dia 18. Luísa, como é que está a sua carreira em São Paulo? Está indo muito bem agora em São Paulo. Faz um ano e meio que eu estou lá. E já consegui conquistar um espaço bem legal, fazendo bons papéis de solista, de primeira bailarina em alguns balés. Então, acho que está indo bem legal. O motivo não foi diferente, mas o que te levou a seguir no balé? De 13 para 14 anos foi quando eu fiz a minha primeira aula de balé clássico, na Dicléia. E a partir dali, alguma coisa nasceu, assim, que eu falei, não, é isso que eu quero para a minha vida. Com a ajuda também da Dicléia, que percebeu, como uma grande mestra, ela percebeu, me deu uma bolsa e falou, não, volta para a gente seguir trabalhando. E graças a Deus, deu tudo certo. Quando você conseguisse ir para o Bolshoi, em Joinville, como foi a saída, assim, foi fácil, tu precisou de ajuda? Precisamos de bastante ajuda. Em 2006, eu fiz a audição para o Bolshoi e passei para começar em 2007. Fui para o Bolshoi em 2007, me formei com a primeira turma e aí depois, depois só realizações. Em 2008, eu fui contratada pela Companhia Jovem do Bolshoi. Aí fiquei mais quatro anos e aí depois fui para o Canadá, consegui uma companhia pré-profissional no Canadá, em Vancouver. Depois de Vancouver, fui para a Alemanha, trabalhei numa companhia em Dórtimo, no Teatro Dórtimo. E aí fiz a audição para São Paulo, eu estava com saudade do Brasil, da família, ficar mais pertinho, né? E aí consegui, passei na audição para São Paulo e agora estamos aqui no Brasil. Você fez uma participação no balé da Dicléia Copélia. Como é que é essa volta, assim? Para quem assistiu, eu disse que foi muito emocionante a tua apresentação. Como é que é esse retorno? É gratificante. Porque voltar para o berço, voltar para onde tudo começou e dançar no teatro aqui em Pelotas, com toda a família, junto, assim, o pessoal que me acompanha no início, é muito gratificante. É uma emoção, é muito diferente de tu dançar fora e agora aqui, na tua terra, assim. Tem um gosto muito especial. Porque é onde tudo começou, né? Então, para mim, foi muita emoção. Até porque no final eu chorei, assim, não consegui controlar, sabe? É mais forte. O que é que tu diria para essas meninas que estão começando? O que é preciso para ser uma bailarina de ponta? Então, primeiro, eu acho que tem que gostar muito do que faz. Porque o balé exige praticamente tempo integral, assim, né? Porque além de ser, claro, é uma arte, mas é um esporte também, é o teu físico, né? Então, precisa de muita disciplina. Disciplina com o teu corpo, principalmente, porque ele que vai te carregar, assim. E muito amor, assim, a arte. Eu acho que é isso que é o mais importante. Porque quando tu ama o que tu faz, tu não é tão trabalhoso, assim, né? Obrigada, Luísa, por nos receber, o Diário Popular. Eu sou Cíntia Piegas para o Entrevista da Semana. Obrigada, Luísa, por nos receber.